Eu vou conversar agora com Pedro Amorim. O Pedro Amorim, ele é o diretor da BAMP Agritec. A BAMP é uma empresa especializada em pulverização, em aplicação de sementes via drone. Uma tecnologia que, sem volta, ela entrou no mercado, vai continuar e cada dia que passa está crescendo mais. Hoje nós temos drones aí que conseguem carregar 20, 40 e já tem drones aí para 70 litros e até um pouco mais. Mas o que importa, essa conversa que nós vamos ter hoje, é justamente sobre essa tecnologia que veio para facilitar a vida tanto do pecuarista quanto do agricultor. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Agradeço a oportunidade, senhor Antônio. Em nome da empresa BAMP Agritec, nós somos uma empresa especialista e voltada para segmentação de tecnologia agrícola, abrangendo todos esses equipamentos e hoje técnicos responsáveis por essa operação. Eu costumo dizer que não é uma tecnologia do futuro, mas já é uma tecnologia do presente. A proporção em que os drones de pulverização têm tomado mercado, ela é constante. E isso vem a cada dia se desenvolvendo mais. E o que a gente observa é que é uma área em crescimento. É um crescimento vertiginoso. Não consegue parar. Essa tecnologia, quando a gente fala em futuro, tudo é futuro. Quer dizer, até há 10 anos, a gente nunca imaginou isso aqui. Quer dizer, de 10 anos para cá, olha o que nós temos hoje. Então, essa é a tendência. A tendência é a inteligência artificial, os modos operantes modificarem. E o drone é um deles. Esse drone de vocês, a capacidade dele é para quantos litros? Hoje para 40 litros pulverizados, seu Antônio. O que acontece? É um equipamento hoje de extremamente tecnologia. É um equipamento que hoje funciona no meio autônomo. Ele é justamente para funcionar sozinho esse equipamento. Então, a nossa empresa lá trabalha desde o mapeamento da área até a pulverização para o cliente. Então, o nosso intuito não é somente a prestação de serviço em pulverização, mas também prestar o serviço para o produtor em consultoria, em qualidade de aplicação, em tecnologia. Tudo aquilo do bom e do melhor. Por incrível que pareça, quando você utiliza o drone, a economia que você tem de aplicação, tanto de sementes quanto de fertilizantes e também defensivos agrícolas, é muito grande. E outra, o estrago também é muito menor, ou seja, não tem estrago quando você compara com o trator. Então, tanto o trator, a pulverização convencional, quanto a pulverização via drone, todos os dois têm os seus prós e também os seus contras. Mas a função do drone é ir aonde o trator não vai. A função do drone é aplicar produtos onde você, às vezes, com o pulverizador convencional, você joga ou aplica em toda a área. Com o drone, não. Você pode fazer localizado, né? Exatamente, senhor Antônio. Eu costumo dizer que é uma tecnologia que ela não veio para substituir os pulverizadores convencionais, mas ela veio para somar. A gente tem muita procura por produtores rurais para a gente pulverizar em áreas de atoleiro, em áreas quebradas, onde o pulverizador não consegue atingir. E assim, contando com aplicação localizada, o drone, a gente tem uma certa economia em relação à catação. Então, a gente hoje trabalha com área total? Trabalhamos com área total, pulverizamos área total. Mas o foco principal é a catação, é fazer aplicação localizada. Em plantas daninhas, talvez um plantio de sementes também a gente faz em área total. Pulverização em soja, hoje a gente faz o controle total da área do produtor, porém em pequenas parcelas. Inclusive, já tem muita gente utilizando o drone também para reflorestamento. Ou seja, sementes de plantas nativas, por exemplo, elas são aplicadas via drone. Isso é uma economia muito grande. Agora, um drone de 40 litros, vocês conseguem pulverizar quanto de área? Hoje, esse drone, seu Antônio, ele tem a capacidade, ele tem a autonomia de 10 minutos de voo. Em 10 minutos de voo, ele vai te entregar de 3 a 4 hectares pulverizados. A gente voa numa faixa de altura de 4 a 5 metros de altura, levando uma faixa de aplicação de até 12 metros. Então, assim, a gente costuma dizer que o operador que ele está iniciando, ele vai pulverizar a hora de 12 a 15 hectares. Já o operador mais experiente, ele vai pulverizar de 15 a 20 hectares por hora. Esse drone tem uma autonomia aí por dia de 120 a 130 hectares dias pulverizados. É muita coisa. Se você for comparar com o trator, às vezes nem tanto. Mas, como nós dissemos, tudo tem os seus prós e os seus contras. A vantagem do drone hoje é fazer a pulverização, o trabalho localizado, através de um prévio mapeamento. Exatamente, seu Antônio. Hoje a gente trabalha desde o mapeamento de áreas até a pulverização, como no início da conversa eu tinha dito. O que acontece? A partir do momento em que a gente fecha um contrato com o produtor, A nossa equipe, ela parte para o campo com um drone especialista, especial para mapeamento. A gente faz todo o levantamento da área do produtor em condições de obstáculos, de onde a gente vai atuar com o drone. E a gente importa esse projeto para dentro do equipamento, para trabalho autônomo. E o equipamento, ele tem toda uma inteligência de acompanhamento de terreno. Então, a gente faz as configurações de voo, em questão de altura, velocidade, tamanho de gota. E o equipamento, ele faz toda a área autônoma a partir do mapeamento. Eu estou conversando aqui com o Pedro Amorim, ele é o diretor da BAMP e Agritec. E a BAMP hoje é uma empresa goiana que tem aí toda a infraestrutura necessária para atender o produtor rural. Hoje a BAMP tem quantos drones? Hoje nós estamos com três equipamentos, seu Antônio. Três equipamentos atuando dentro do estado de Goiás. Mas a visão da empresa é crescer a nível nacional. E ser referência em pulverização tecnológica com drones agrícolas. Então, está aí. Se você estiver interessado em fazer uma pulverização, em fazer uma aplicação de herbicida, de fungicida, de fertilizantes, aplicação de sementes, está aí uma oportunidade para você conhecer a BAMP Agritec. Muito obrigado. Eu quem agradeço, Antônio. Nós estamos à disposição. Fica a minha gratidão. Fica a minha gratidão.